Dezenas de pessoas tiveram dificuldades, mais uma vez, para fazer a carteira de identidade na central do cidadão do shopping Via Direta. Assim como na semana passada, o atendimento sem agendamento provocou aglomeração. A fila começou ainda durante a madrugada, nessa sexta-feira, dia 12. Por quê? Porque muita gente acreditava que, chegando aqui, poderia fazer a identidade sem o agendamento. Só que isso aconteceu só na sexta-feira, dia 5. E o governo suspendeu porque teve muitos problemas. Mas muita gente não sabe. Então veio para cá. Olha só a quantidade de pessoas que tem aqui no shopping Via Direta, onde funciona a central do cidadão. Quando chegou aqui foi o que o rapaz disse. E quando a gente entra no site, para a gente agendar, está todo esgotado. Desde segunda-feira eu peço a minha menina para entrar e nunca dá certo. Não consegue. Não consigo. Aí a gente vem aqui e pronto. Quando chega aqui, o rapaz foi aqui e disse a gente. Mas a gente não sabia de nada. Porque a gente não consegue entrar no site para agendar. Na minha opinião, devia tentar consertar o site. Porque, e tanta gente aqui sem a certeza que faz a identidade. Só vai o que agendou no dia anterior. Então, tem um grande risco do Covid passar por causa dessa aglomeração de pessoas. Chega a informação agora aqui, a nossa equipe de reportagem, dessa funcionária aqui da central do cidadão, que 60 fichas foram liberadas, serão liberadas. Ela orienta também para quem tem atestado de pobreza, não pagar, no caso da segunda via, por exemplo. Essa orientação que se tem aqui. O pessoal já foi orientado, a fila já foi refeita. E muita gente não deu a viagem perdida. Vai poder conseguir fazer a missão da carteira de identidade. Essas pessoas que estão aqui, elas não foram agendadas. Os agendados estão agora de manhã, certo? Essas pessoas estiveram aqui na semana passada, que foi numa cesta livre que fizemos, certo? Aí, eles retornaram hoje aqui achando que ia ter a mesma sexta-feira, certo? E nós não vamos fazer a sexta-feira livre. Como eles vieram, hoje é tarde, a gente vai atendê-los, certo? Sendo segundas e terceiras vias, como encaixe. E segunda e terça-feira, que é na semana do carnaval, vamos atender eles, primeiras e segunda via, e idosos, certo? Não precisa agendar, mas só são para esses casos, porque a questão do pagamento, a gente não tem como fazer, que o banco está fechado segunda e terça-feira. E aí Obrigado.